Olá, princesas e princesas, tudo bem com vocês? Aqui é a Bruxa Auxa, a Bruxa Gaúcha do Bosque Alemão. E hoje eu estava conversando com o meu cavalo preto e ele pediu para eu contar uma história de um amigo dele. É um amigo muito especial. E eu resolvi contar essa. Era uma vez lá no Polo Norte morava Papai Noel, Mamãe Noel, os elfos e as renas. Certo dia nasceu uma rena muito especial. Só que ela era diferente. Ela tinha um nariz grande e vermelho. Todas as outras renas ficaram tirando sal da cara dela, dando risada, falando que ela tinha nariz de palhaço. Ela ficava muito triste, pois não entendia por que ela tinha nascido diferente. Papai Noel estava todo atarefado com a lida dos presentes, de fazer tudo certinho, de ver a lista de quem se comportou, de quem não se comportou. Os elfos estavam lá ajudando ele. Mas chegando na véspera de Natal, o elfo-chefe chegou lá desesperado, desesperado. Papai Noel, Papai Noel, uma grande tragédia. Mas o que que foi? O que que aconteceu? Um grande nevoeiro tomou conta do mundo inteiro. As renas não vão enxergar, não vão conseguir levar o trenó para entregar os presentes. Mas será que você... Aí a Mamãe Noel deu a ideia, mas será que se colocar as renas mais novas na frente, será que não resolve? Não, 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 o nevoeiro é demasiado denso. Não, não dá, eles não vão conseguir. Mamãe Noel teve outra ideia. E se pendurássemos luzes nas renas? Papai Noel disse, não, 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 vai cair tudo, não vai dar certo. Até que Rudolf, que estava ali só observando, espirrou. E quando ele espirrou, o seu nariz acendeu, iluminando tudo. Papai Noel olhou e teve uma ideia. Já sei. Rudolf, venha cá. Rudolf ficou feliz. Papai Noel sabia o nome dele. Mal sabia ele que Papai Noel sabia o nome de todas as suas renas. Pois não, Papai Noel. Rudolf, você tem algum compromisso para hoje? Não, nada de importante, não. Então eu preciso da sua ajuda. Você, com o seu nariz vermelho, irá guiar as outras renas para levar o trenói e entregar os presentes para as crianças. Eu? Mas será que eu sei fazer isso? As outras renas, quando viram Papai Noel falando assim, ficaram até com vergonha de ter tirado o sarro do Rudolf. Pois ele era muito especial. Papai Noel terminou de arrumar os presentes no trenói junto com os elfos e pegou e falou, venha. Colocou o Rudolf na frente de todas as outras renas. Papai Noel entrou no trenói e foi dar a largada. Pera, pera, pera. Foi colocar o cinto de segurança, né? Porque tem que usar o cinto de segurança. E foram. Deram a largada. O trenói com as renas saiu andando, flutuando no céu, passando pela frente da lua. Rudolf começou a ficar nervoso, pois ele não sabia o que fazer. Mas ele olhou para o Papai Noel, que lhe deu um sorriso tão gostoso, tão bonito, que ele pensou, eu preciso fazer a minha parte. Iluminou aquele nariz dele, que iluminou todo o caminho. Rudolf, as outras renas e o Papai Noel conseguiram entregar todos os presentes das crianças. E quando voltaram para casa, Papai Noel foi e abraçou o Rudolf e lhe deu um beijo dizendo, você é o meu presente de Natal e de hoje em diante, você sempre irá guiar as outras renas. Fim. Espero que tenham gostado. Cavalinho, gostou? Era essa a história que você queria? Então, beleza. Um grande beijo e até a próxima.